Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje mais uma resenha daquelas que eu tava doida pra fazer Quem me conhece já sabe que eu faço progressiva no cabelo, né? Eu gosto, em especial a raiz, eu gosto dela bem lisinha E o meu cabelo ele é igual um miojinho, ele é bem enroladinho E eu vi muita gente testando essa linha da Nova Muriel Que é a linha Bambuliz A linha Bambuliz, que veio nessa caixinha mega fofa Ela é composta de shampoo Condicionador Condicionador Máscara Máscara E um leave-in Que você pode passar tanto no cabelo úmido, né? Depois de lavar Ou como você pode usar no cabelo seco Antes de você escovar, antes de pranchar Depois do sucesso da Lisena Que também era da Nova Muriel Muriel continuou com aquela coisa de Tá faltando alguma coisa nessa misturinha A famosa misturinha que virou febre Apesar de todo mundo ter amado a linha Lisena A Muriel sentia que faltava mais alguma coisa E aí eles desenvolveram essa linha Bambuliz Que além de ter o extrato de bambu Que fortifica os fios, que retém a água Eles colocaram também silicone solúveis Que faz todo o diferencial nos produtos Por quê? Eles não impedem a entrada e a saída de nutrientes Então vem comigo pra ver como é que eu usei Então vem comigo pra ver como é que eu usei Fácil de usar, né? Enquanto você aplica a máscara Você vai tomando o restante do seu banho Que você tem que deixar a máscara agir de 10 a 20 minutos Então assim, é o tempo de você depilar uma perna É o tempo de você terminar de tomar seu banho, né? Eu não sequei o meu cabelo com secador E não passei chapinha, não passei nada Porque assim, eu gosto de ver o produto secando Ah, como é que esse produto vai ficar? Porque quando a gente seca com escova Ou passa a prancha depois O cabelo acaba que fica, né? Muito lisinho, né? O cabelo escovado fica sempre bonito E sempre que eu testo uma linha Eu gosto muito de deixar ele secar o natural Justamente pra ver como é que ele vai secar, né? Pra ver a ação do produto no fio sem nada mais Ela é liberada pra low pull e no pull Exceto o shampoo que tem a tecnologia fill pull O que que é isso? É uma dose mínima, mas bem mínima de sulfato Que é justamente só pra limpar o couro cabeludo E shampoo é aquilo, gente É passar realmente aqui Couro cabeludo, esfregou E quando você vai retirar o shampoo É que a gente joga o shampoo pra extensão completa dos fios, né? A não ser quem tem cabelo oleoso Que aí realmente é mais difícil Mas fora isso, o ideal é que a gente use o shampoo realmente Pra lavar o couro cabeludo, né? Pra limpar realmente a nossa raiz E depois na hora de enxaguar É que aquele produto vai descendo pra todo o fio Ele tá hidratado, ele tá gostoso, tá macio Então assim, se eu pranchar, ele vai ficar assim Uau! Mega lisaço, né? Eu vejo pela estrutura que ele fica Ao secar, ao natural Então eu já sei que Vai ser o tipo de produto que se eu quiser sair com o cabelo escorrido Eu posso passar E passar a prancha vai ser muito fácil Muito fácil mesmo Eu amei essa linha Bambuliz da Nova Muriel Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Um super beijo e até o próximo vídeo Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau